Bom dia, Paula. Bom dia a toda a família Canção Nova. É hora de ficar bem informado aqui na Canção Nova. Agora são 9 horas e 23 minutos. Olha só, o Papa Francisco reforçou hoje a importância de confessar os próprios pecados. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom, outro assunto em destaque é o coronavírus. Na China já são 426 mortes e mais de 20.400 casos confirmados de infecção por coronavírus. Outros 23 países nos quatro continentes já registraram casos confirmados da doença. Bom, a gente vai falar também das chuvas aqui no Sudeste. Eu vou pedir para a nossa equipe mostrar aí as imagens aqui de São Paulo, da Vila Mariana. Olha só, São Paulo, como a nossa diretora Malu falou, fazendo jus ao nome Terra da Garoa. Bom, as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte têm alertas de chuvas fortes para os próximos dias. Vamos conversar com a defesa civil aqui de São Paulo porque as chuvas intensas têm causado transtornos em diversas cidades. E começou a campanha Fevereiro Roxo, mês de conscientização sobre fibromialgia, lúpus e Alzheimer. E hoje é dia mundial de combate ao câncer. CN Notícias, edição da manhã, já começou. O Papa Francisco reforçou hoje a importância de reconhecer os próprios erros, confessar os próprios pecados. Em sua homilia na Casa Santa Marta, no Vaticano, o Papa explicou que Deus chora quando as pessoas se afastam dele e que é possível encontrar o pranto de Deus na confissão. Disse ainda que confessar não significa ir à lavanderia para tirar uma mancha, mas ir ao pai que chora por seus filhos porque é pai. Ao final, Francisco deixou uma dica de, nos momentos ruins da vida, momentos de pecado, ouvir a voz de Deus no coração, dizendo Meu filho, minha filha, o que você está fazendo? Não se mate, por favor. Eu morri por você. E o Papa Francisco quis mandar uma ajuda para a China, para limitar o contágio por coronavírus. O número de mortes já chega a 427. Um comunicado da Santa Sé informa que o Vaticano enviou 700 mil máscaras à China. As máscaras foram enviadas para as províncias de Hubei, Zhejiang e Fujian, graças à iniciativa conjunta da Esmolaria Apostólica do Centro Missionário da Igreja Chinesa na Itália, com a colaboração da Farmácia do Vaticano. E o Brasil confirmou que vai retirar cerca de 40 brasileiros que moram em Wuhan, cidade que está isolada na China por conta do coronavírus. O apelo chegou em forma de vídeo. Nós, cidadãos brasileiros na cidade de Wuhan, escrevemos esta carta para solicitar o auxílio do governo brasileiro no retorno ao nosso país. O Itamaraty informou que serão trazidos todos os brasileiros que se encontram na região de Wuhan e que manifestaram o desejo de retornar ao Brasil. No entanto, ainda não se sabe se será utilizada uma aeronave da Força Aérea ou uma alugada no transporte. Por enquanto, o Brasil não tem nenhum caso de coronavírus confirmado. Mesmo assim, o Ministério da Saúde vai elevar a classificação de risco para o nível 3, que significa emergência em saúde pública. Essa medida é burocrática para facilitar os trâmites na chegada desses brasileiros e no trabalho com eventuais casos confirmados no país. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que uma medida provisória sobre o assunto será elaborada. A gente tem tratado internacional sobre reconhecimento de quarentena, a gente tem alguns decretos, a gente tem alguma coisa dos anos 40, dos anos 70, então nós vamos consolidar todos e vamos deixar preparados para que a gente possa ter uma legislação clara que vai ser encaminhada no formato de medida provisória pelo presidente ao Congresso Nacional. O grupo vindo de Wuhan ficará 18 dias em isolamento, que é o tempo superior ao que se usa para critérios clínicos. Por que só os brasileiros da cidade de Wuhan? Eu achei interessante essa pergunta. Porque ela é a única cidade, ela tem quase 70% dos casos, ela é o epicentro. Ela é a única cidade que o governo chinês fez bloqueio, quer dizer, eles estão em regime de quarentena. A cidade como um todo seria uma irresponsabilidade muito grande a gente entrar dentro da quarentena e não reconhecer que o sistema de saúde chinês, que o sistema chinês os colocou em quarentena. O governo avalia um local para receber e isolar o grupo de brasileiros. Por enquanto, Anápolis, em Goiás, e Florianópolis, em Santa Catarina, são as cidades mais cogitadas para receber os brasileiros. E na China, já são 427 mortes e mais de 20.400 casos confirmados por infecção do coronavírus. Outros 23 países nos quatro continentes já registraram casos confirmados da doença. Nessa terça, a China anunciou 64 novas mortes, superando o recorde de segunda-feira. Para confirmar o maior aumento diário desde que o vírus foi detectado no final do ano passado. O Brasil investiga 14 casos suspeitos do novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Nenhuma infecção foi confirmada. Desde o início do monitoramento, o Brasil já descartou ao todo 13 suspeitas. A gente vai para o intervalo e a seguir, Hong Kong e a igreja pede orações pelas vítimas do coronavírus. E agora você vê imagens aqui da capital paulista. Clima ameno, a mínima hoje 20 e a máxima 26 graus nesta terça-feira. Sine Notícias, volta já! Sine Notícias, edição da manhã de volta. Agora a gente vai dar uma olhada nos jornais estrangeiros. O destaque também é o coronavírus. O italiano Aveniri noticia o pedido de oração pelas vítimas do coronavírus. Não deixar os irmãos sozinhos na China. Diante da epidemia, a igreja de Hong Kong convida as pessoas a rezarem e encontrarem a força na fé. O The Guardian estampa, primeira morte em Hong Kong, é registrada quando casos na China ultrapassam os 20 mil. Um homem de 39 anos morreu em Hong Kong. Essa é a segunda morte causada pela doença fora da China continental. O Le Monde destaca as eleições presidenciais nos Estados Unidos. As primárias democratas começaram em confusão no estado de Iowa. As autoridades locais do partido adiaram a proclamação dos resultados devido a inconsistências. E a União Europeia e Reino Unido definem posições após início do Brexit. As informações de Londres com a Vanessa Andrade. Após a saída da União Europeia, as duas partes agora começam a negociar os próximos objetivos da execução do Brexit. Na tarde de ontem, o negociador da União Europeia, Michael Ballner, anunciou que eles já têm em mente um novo acordo comercial muito ambicioso. O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que o Reino Unido não precisa seguir as regras da União Europeia para poder assinar um novo acordo comercial. O primeiro-ministro quer um novo acordo parecido com o que a União Europeia tem com o Canadá e a Austrália, que permite que os dois países não paguem taxas em grande parte dos bens negociados. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Vanessa. A seguir, a gente vai saber como fica o clima em todo o Brasil. O repórter André Cunha vai ouvir a Defesa Civil sobre os cuidados que devem ser tomados nesses dias de chuvas mais intensas. Cine Notícias volta já. Estamos de volta. Agora a gente vê como fica então a previsão do tempo para esta terça-feira. O dia segue sem chuva no sul e no leste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da região, o tempo segue instável. Previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia no leste de Santa Catarina e no Paraná. No sudeste, chuva a qualquer hora do dia no litoral de São Paulo e no Grande Rio. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva. Sol entre nuvens também no centro-oeste, com previsão de chuva em vários momentos do dia. Riscos de chuva forte com raios. Roraima e o extremo norte do Amazonas seguem sem chuva nesta terça-feira. Mas nas demais áreas, sol entre nuvens e fortes pancadas de chuva. Para o nordeste, a previsão é de chuva em toda a região. No litoral, chuva isolada e rápida. As outras áreas terão pancadas de chuva forte com riscos de raios. Bom, a gente muda de assunto agora. Bom, no Brasil já são bem conhecidas as campanhas mensais com cores. No mês passado foi janeiro branco, para conscientizar sobre a saúde mental. Essa semana iniciou-se a campanha fevereiro roxo, mês de conscientização sobre três problemas de saúde que não tem cura. A fibromialgia, o lúpus e o Alzheimer. A fibromialgia causa fortes dores musculares e fadiga e pode levar à depressão. O lúpus é uma doença autoimune que pode atacar órgãos e tecidos do corpo. Pouco se sabe ainda sobre as doenças autoimunes. E o Alzheimer, que já é mais conhecido, é uma doença neurodegenerativa, que leva à perda da memória recente. As campanhas deste mês incentivam o diagnóstico precoce e assim promovem uma melhor qualidade de vida aos pacientes com uma dessas condições. E hoje é dia mundial de combate ao câncer. Uma das formas de combater o câncer é a atividade física. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica chama a atenção para a atividade física por ajudar na prevenção do câncer. A data foi escolhida pela União Internacional contra o Câncer para conscientizar sobre a doença e estimular a prevenção. A Sociedade Brasileira de Oncologia afirma que 30 a 50% dos casos de câncer podem ser prevenidos a partir de mudanças no estilo de vida, como atividade física, evitar o tabagismo e ter uma alimentação mais saudável. Bom, agora a gente volta a falar das chuvas, porque as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte têm alertas de chuvas fortes para os próximos dias. As chuvas intensas têm causado transtornos em diversas cidades, por isso, todo tipo de prevenção ajuda a amenizar seus efeitos. Agora a gente fala então com o André Cunha, ele está na Defesa Civil aqui em São Paulo e tem as informações. Bom, a diretora está me falando que a gente não conseguiu conexão com o André, então mais informações ao longo da programação e no CN Notícias, edição da noite. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Continue ligadinho na companhia da Canção Nova. Você sabe, aqui a evangelização não para. Não há pramag a gente não conseguiu segura. E aí Ex gep incentosos ao Idaho, um nome de marketers da China, Depois da manhã das technically. Tchau, tchau. E aí Leite A CIDADE NO BRASIL